TANTAS COISAS! Mais um minuto? OK! ACORDE, MEZER! TANTAS COISAS! POR FAVOR, RÁPIDO! Obrigado, pessoal! Que dia maravilhoso! Oi! Como você está? Eu tenho que fazer alguma coisa! Que barulho todo é esse? Cérebro, me ajude, me ajude! Já sei! Batata? Mason, você está bem? been atingiu! HAHAH! Nós vemos depois! HAHAH! Uuuuh! Isso é meu jogo preferido! Uuuh! Que raios! UUuh! 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 Minha Nossa, que droga! Cuida disso! Uaah! Brrrururururururururururururururuuuu! Espere! Você entendeu errado! Está livre? Sim Eu não gosto disso Desculpe, vou resolver Vai em frente Não, eu estou com medo Não, entre pânico, mas está tudo bem Nem pensar Sim, era a melhor opção Funcionou De novo Há muito tempo eu te queria dizer que eu... O que está acontecendo aqui? Deve ser uma festa Vamos testar O que eu... Mason Eu quero dizer que... Eu quero dançar Eu também Começou, mano Você está bem, mano? Ufa, é você Olá, belezinha? Olá, docinho Docinho? Docinho? É isso Estamos fora Eu preciso ir Preciso de um plano Já sei Sim, eu consigo Bblah, não Não, perbaba, não Assim Assim! Legal! Sim! Ok! Oi, garota! O que é isso? Concurso de líder de torcida? Temos que tentar! Minha vez! O que vocês estão fazendo? Vamos sair daqui! Informamos que a audição é daqui a uma semana! Boa sorte! O que temos aqui? Vamos experimentar algo! Talvez este? Não! Foi mal, não? Não se esqueça da audição! Apenas uma vaga! Que pena! Mas você poderá tentar no ano que vem! Desculpe! Você quis dizer você? Essa vaga vai ser minha! Não, não gosto disso! Não tenho nada para vestir! É meu! Você! É meu! Não mesmo! A vaga será minha! Não sei o que pensa! Vai ser um ótimo show! Vai ser um ótimo show! Maquiagem perfeita! Ah não! Meu batom! Ah! Ah! Hoje não! Ah! 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 Você tá legal! Selfie! Ah! Tá brincando comigo? Eu serei a melhor! Eu é que vou vencer! Logo saberemos! Ok, turma! Quem vem ao quadro? Você! Atenção! O primeiro que resolver isso não, terá dever de casa! Por favor! Por favor! Agora temos que... Sai daqui! Parem! 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 Já chega! Você! Você! Pra fora! Yeah, girl! What you rap to? You can beat me! You can hit me! I see you through! Yeah! I'm the queen! Step aside! Pull it down, girl! You have to try! Don't stand my way! Don't stand my... Baby! You're so funny! You're so funny! Young pony then complaining like a dummy, Is it all you can to quit? Ever do you need a so- Don't stand my way! Don't stand mine! Uhuh! Don't stand my way! Don't stand mine! Uhum! 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 Sua pizza está aqui Obrigada Certamente nada mal pra quem recém acordou Skye! Sério? Tá bom O quê? Mia Sim Mia Nossa, a próxima participante é Mia Bravão Eu sou um fracasso Bruxa sorrateira A próxima é Skye Que estranho O que é de errado? Eu queria dar O milkshake É a chance Oi Ouvir dizer que você vai dar uma festa Eu posso ajudar com a comida Eu posso ajudar com a decoração E balões? Ok As duas podem ajudar Eu sou um fracasso Olha só esses macarrons azuis! Que legal! Eu tenho que fazer minha maquiagem! O que vocês fizeram comigo? Epa! Essa é culpa sua! O que? Oi! Vocês de novo? Não! Experimenta esse bolo! Melhor experimentar esse! Tome embole! Eu vou ajudar! Upsi! Isso não é tão ruim! Prove! Eca! Que nojo! O que você fez? Isso é culpa sua! Meninas! 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 Parem! Continuem! Você e você se mandem! Vocês duas fracassaram, mas... Acabaram as brigas de gato! Eu sinto muito! Eu sou uma tola! Sinto muito! Nós duas somos tolas! Amigas pra sempre de novo! Uau! Nós parecemos tão legais! Juntas podemos resolver tudo! Vocês se saíram super bem! Ambas estão aceitas! Obrigada! Epa! O quê? O chão já acabou? Oh! De qualquer forma, qual é a sua cor favorita? Rosa ou azul? O que você prefere? Oh! Eu devo comer tudo! Hã? Não, não, não! Por favor! Por favor! Onde não? Por favor! Só uma comida saudável! Oh! Não, 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 não! Não, não, não! Não, não, não! Oh! Você precisa de água! Você está bem? Eu estou bem! Obrigado! Eu preciso de controle! Obrigado, pessoal! Estou satisfeito! Eu preciso de controle! Oh! Ok! Vamos nessa! Ah, o quê? O quê? Garota? Siri, Siri! Como ser um cara descolado? Sim. Muito melhor! Toque final! Ei, fala sério! Nos desculpe! Ah, perfeito isso! Ótimo trabalho, mano! Ah, minha chance! Tenha um mau pressentimento sobre isso! Não tenha medo! Aham! Olá, linda! Vamos juntos ao baile! Vale claro! O que você está fazendo? Estou tentando, estou tentando! Maison, você está bem? Completamente! Você está me imitando? Não! Eu não estou te imitando! Ei! O que eu fiz? Ah, meu! Esse é o pior dia das nossas vidas! Eu adoro sorvete! Oh, delícia! Estou cheio! Você está em ninguém. Não! Ah, meu! Ah! Não! 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 Ah, meu! Ah, meu! Não! Ah, meu! Não, não, não! Ah! Ah! O quê? Que tédio! Vamos, assista ao pesadelo! Oi, Bateson! Eu não te amo! Nós não te ensinamos, por favor! Que assustador, assustador! O que vocês estão fazendo? Não! Era só um sonho. Sim. Vamos resolver tudo como homens! Vamos nessa! Perda pra papel tesoura já! Perda pra papel tesoura já! Sim! Bate ela! Não! Estou pronto! Hum... 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 Xó! Xó! Ah! Pode por isso! Vai embora! Pare! Hum... 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 Você ousa! Hum... Hum... Ah! Ah! Isso é pra você! Ah! Ah! Não! 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 Ah! 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 Me solta! Deixa eu fazer isso! Sério! Pede! Ah! Obrigada! Ah! Não! 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 Ah! Você se lembra? Somos alérgicas! O que tá acontecendo? Não, não, tudo bem Este é um presente maravilhoso Obrigada Estou tão feliz Uau! Pode comer tudo Sério? Mesmo? Pra mim? Sim Uau! Muito bom Muito bem Vamos dar uma volta? Sim Chloe, pare O banco foi pintado Vou resolver isso Obrigada Incomoda outro Tá legal Parece que amanhã vamos ter prova Espero que você morda sua língua Essa é a garota que leva tudo ao pé da letra Hum, vamos ver... Você, nomeie as formas no quadro Claro Hum, ah Pronto Ok, Nora Obrigado Turma, formem grupos para fazer o projeto de ciências Lea, Kitty Nora Eba! Onde eu coloquei o lápis? Ah, esqueça Hoje vai ter lançamento de livros Uh-oh! Essa semana vai ser longa Pois é Oi, meninas Oi, Nora Pega uma cadeira Nora, você pode me trazer um livro de física? Preciso devorá-lo Ah! Bom apetite Ah Hum Ah Isso foi educativo Ah, tá legal, garotas Vamos agarrar o conteúdo Ok, ok Já chega Bora correr pra aula Que tal? Ah Uh Poxa, cara Sou uma menina Professor Max Não tem ninguém aqui Vamos precisar deste carinha para a apresentação Como é que você sabe que é um cara Nora, você é tão engraçada Ah 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 Não Ninguém pode saber Ninguém pode saber Eles vão saber Como eles vão saber Ah, alguém está vindo Ah Vamos nessa Oh Amigas, precisamos consertar isso Ah Acho que ela fez confusão Precisamos dar um jeito de a Nora não nos dedurar Mas como? Hum Um presente? Que presente? Hum Hum Nora Toma, você pode tirar selfies com isso É E pra esquecer da explosão Uau Obrigada What a beautiful thing What a beautiful stick Look how beautiful You look next to me I'll take myself over here And one more over here Need my flash, 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 flash Flash over here Tom Hã? Anda logo, Nora Nora Nora, você já está aqui Precisamos terminar o projeto Estamos ficando sem tempo Onde está a Nora? Drive-thru Muito bem, garotas Preparem-se Bem, Nora Até a próxima Ainda estou tonta Daquele acidente E ainda temos que fazer O projeto de ciências Meu Deus Oi, o que gostariam de pedir? Nora? É claro, você trabalha aqui Chocolate quente Um late E seus nomes? Haha, Nora Você é tão engraçada Alô? Hora de levantar e brilhar, Nora Conseguiu terminar a sua parte do projeto? Nora Nora Deixa pra lá Deixa pra lá Leve o tempo que precisar Tô morrendo aqui Ah Ajude ela Desculpe Achei que você estava morrendo Ei, meninas Vamos dar uma olhadinha? Aham Ah Uu Olha só Comprei por 5 dólares Paguei 2 por este tênis Tô levando isso de graça Ela é maluca Tô com tanta fome Que poderia comer um cavalo Hã? Deixa o cavalo em paz Sua monstra Fiquei fria, Nora É só uma figura de ligagem Agora vamos comer Lea Você é o que você come Hã? Nora 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 Tá me ouvindo? Você vai ao meu aniversário? Sim O que você quer de presente? Ah, que dinheiro fresquinho Seria ótimo E eu vou levar um bolo Feliz aniversário Obrigada Ah, mais alguém chegou Feliz aniversário Uau O que é isso? Dinheiro fresquinho Ah Espero que seu bolo seja melhor Parabéns pra você Feliz aniversário Aaaaaaay Parabéns, Kiri Eca O que é isso? Sim É bolo esponja Viu só? Tá uma delícia Hum Hum Tem gostinho de dinheiro Esse é o pior aniversário De todos Atenção Kiri, Lea e Nora Na sala de direção Agora Tô frita Frita? Ah Me fale sobre a explosão No laboratório Eu? Não tenho nada a ver com isso Hum Não sei de nada Por favor Não chame meus pais Ok, Nora Me fale sobre a explosão Explosão? Onde? Quando? Professor Você deveria investigar isso Ok, meninas Podem ir agora Ela não nos dedurou? Aham Vamos lá Ah Você arrasou Vou cair Ah Aqui 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 Ah Deixa eu pular Hora de ir Pensei que você não conseguiria Valeu Que dinheiro é esse? Vocês acharam mesmo que eu levo tudo ao pé da letra? Era uma aposta E eu ganhei Ah Mas você tá me devendo um bolo Ok, meninas Aqui está o bolo Tomara que seja de verdade dessa vez Relaxa É comestível Ah, legal Obrigada, Nora Foi moleza Ok, pessoal Gostaram desse vídeo? Então compartilhem e se inscrevam Não se inscreva no canal Tchau 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 Obrigado.